Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez na barragem de Jucazinho, fazendo alguns registros. Estamos levantando o voo a partir do paredão e vamos tentar chegar aí até Capivara. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá hoje, percorrer um pouco aqui sobre o açude de Jucazinho e vamos ver até onde a gente consegue chegar. O último vídeo que eu fiz aqui, a gente conseguiu até o setor de baterias, que a gente chama de bateria. Inclusive, é onde a gente costuma pescar. Nesse momento, estamos passando aqui por cima do paredão com o drone e vamos percorrer as águas. Estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas pediram para atualizar, para ver, né? Hoje é dia 2 de abril, ontem dia 1. Para quem é aqui de perto, sabe que choveu bastante. E aparentemente pegou bastante água a barragem. A gente consegue observar ali pelas marcas das laterais. Nesse momento, do nosso lado direito, a gente tem aqui o setor do Imbé. Para quem costuma pescar aqui na barragem, sabe que a barragem é dividida em vários setores. Vou focar aqui, ó, nessa estrada, só para vocês verem. Aqui é onde a gente costuma descer com as motos para fazer as nossas pescarias. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, a nossa canoa está por aqui, ó. Eu acho que é ela aqui, ó, fora d'água. Não sei se vocês conseguem observar. Ah, não, ela aqui. Já consegui ver ela aqui, ó. Esse é o barco que a gente costuma... Que a gente costuma utilizar para as nossas pescarias. Vamos seguir. Subir um pouquinho o drone. Ali, como vocês podem ver, ali na frente acaba aquele córregozinho. E a gente segue por aqui. Ainda no setor do Imbé. Mais para frente, a gente tem aqui o setor que a gente chama baterias, que é onde a gente gosta de pescar. E mais para frente, não sei se eu vou conseguir chegar lá, É o setor de Capivara, onde tem o povoado. Nesse momento, estamos a um quilômetro de distância aqui do Paredão. Como vocês podem ver, a água está bastante suja, né? Porque entrou água nova ontem. Aproveitar essa chiada para a gente fazer aqui esse registro. Já estamos com três minutos de voo. Ainda temos bastante bateria aí para percorrer as águas. Nesse momento, estamos aí a um quilômetro e meio do Paredão. Acabei de atingir a altitude máxima permitida aqui pelo drone, que são 120 metros. E continuamos em frente. Água muito bonita. Estamos a dois quilômetros do Paredão. Como eu estou em um lugar bem alto, o bom é que as serras aqui não interferem no sinal do controle do rádio com o drone. A gente costuma pescar onde tem essa ilhazinha aqui. Bem bacana. Quando a água sobe, torna-se uma ilha. Nesse momento, estamos a dois quilômetros e quatrocentos metros do Paredão. Vamos seguindo por ali. Água muito bonita. Hoje está suave para voar porque o vento não está tão agressivo hoje. Hoje o vento está bem de boa. Está bem tranquilo. Já estamos passando aqui do setor de baterias, que é um dos acessos que a gente usa para fazer a nossa pescaria. E estamos batendo quase três quilômetros do Paredão. Realmente a gente vê pelas imagens que a barra já acumulou bastante água nessa chuvada que deu ontem. Ontem foi uma chuvada muito forte aqui nessa região de Surubim e arredores. A gente vê que a água tem muito bascui, que é justamente da água nova. E nesse momento já passamos os três quilômetros do Paredão. Não sei se eu vou conseguir mais porque o rádio já perdeu um sinal, um ponto de sinal de comunicação com o drone. Estou com 69% de bateria. Quando eu estiver aqui em 65, eu retorno o drone. A gente não tem problema. Já estamos com seis minutos de voo. Seis minutos. E a três quilômetros e quatro centros. Nesse momento, o sinal do rádio já, por conta das serras, a gente perdeu um pouco de sinal. Estou a três quilômetros e meio do Paredão. Mais para frente, naquele braço ali, a gente tem a chegada de capivara. Olha, voltou o sinal. Como vocês podem ver, a água é muito suja nessa área, nesse setor. Sinal que entrou muita água nova. Vou tentar chegar até ali na frente, naquele corrigozinho. Estou a quase quatro quilômetros. Pronto, pessoal. Daqui eu vou voltar para não ter problema com o drone. Estamos a três quilômetros e oitocentos. E agora vamos trazer ele de volta. A gente percorreu toda essa área. Aí no cantinho da tela, do lado esquerdo, vocês conseguem ver o Paredão. Vamos trazer ele de volta. Estamos com 63% de bateria. É o suficiente dele chegar aqui no Paredão. A gente veio ali pela esquerda, pela sua direita da tela. Então nós vamos voltar aqui por esse outro lado aqui. Passar um pouco perto dessas casas. Aqui, para quem não conhece, aqui é bateria. Aqui essas casinhas aqui do canto esquerdo, aqui abaixo. Não sei se ainda antigamente era um bar. A gente costumava pescar sentado nas mesas desse bar. Antigamente essa barragem sempre, sempre estava cheia. Vamos trazer ele por aqui. Aqui a gente consegue ver as marcas de onde a água chega quando a barragem está cheia. Ainda estamos um pouquinho longe do nosso drone. A 2,759 km de bateria. Eu estou aqui do lado esquerdo, no Paredão aqui na sombra. E ele já está perto, quer dizer, relativamente, está a 2.400 metros de distância, 2 km. Nesse momento estou com 56% de bateria e a 2.200 metros de distância. E aí, vamos lá. Vamos aqui continuar com a nossa volta. Dei uma paradinha para fazer algumas fotos. Estamos a 1.700 metros de distância, 51% de bateria. Já está se aproximando aqui de nós. Mais uma vez, mais uma vez, passando aqui pelo centro do Imbé. Nesse momento a 1.300 metros, 1 km de distância e já estamos chegando. Estou registrando essas imagens porque no último vídeo que fizemos aqui da barragem, que foi do mês de março, algumas pessoas pediram para fazer novas imagens, atualizar o pessoal. E aqui estamos. Hoje, 2 de abril de 2024. E aqui estamos fazendo essas imagens. Estamos pertinho agora, 900 metros, chegando no paredão. Estou com 46% de bateria. E cá está o nosso drone já chegando perto de nós. Vou preparar aqui o pouso do drone. A gente está ali no comecinho do paredão. Já vou descer no drone. 41% de bateria. Vou dar uma rézinha nele aqui para capturar essa imagem que eu estou achando muito bonita e mais bacana. Essa é uma imagem do paredão. O rádio aqui avisou que estou na altitude máxima. Olha que imagem bacana. E agora vamos finalizar o nosso percurso. Estou com 36% de bateria no drone. Que imagem espetacular. E agora vamos fazer a decolagem. Estou a 86 metros de altura. 50 metros de altura. E agora começo a aparecer no vídeo. Estou com 34% de bateria. E já começo a ouvir o drone. E aqui estamos. Até mais pessoal. Olha quem chegou por aqui. Vamos pensar aí né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. попando e botando em cima do helioporto. Legenda por Sônia Ruberti